Bom dia, vaidosas, vlog de natal. Eu preguiça, gente, eu acabei de acordar, são sete e vinte, eu acho. Eu tava deitada no aguarda da minha mãe, eu vim pra cá falar com vocês que ela tava escura. Gente, os dois de sono. Ó, vocês podem ver, eu acabei de acordar, eu tô até com as remelas aqui, molho. Ai, gente, hoje é sábado, amanhã é natal, amanhã é domingo, dia vinte e quatro, né? Quer dizer, natal na segunda-feira. E, deixa eu ver. Agora eu vou no centro e depois eu vou no Gonzaga, que aqui em Santos são dois lugares que tem, tipo, lojas, né? Que eu vou pro meu namorado e que ele vai comprar as coisinhas dele, porque ele ainda não foi, que ele é o atrasado. Eu também sou atrasada, vou falar a verdade pra vocês. Mas esse ano ele se superou. E hoje eu vou com ele, né? E eu deveria ficar editando o vídeo. Mas aí ele me chamou, aí eu vou com ele, porque, né, sou uma pessoa companheira. E eu vou tomar um banho agora. Eu tô dormindo desde as... Deixa eu ver. Desde sete horas de ontem, porque eu tava dois dias sem dormir. Porque eu trabalhei demais esses dias, gente. Vocês não tem noção. Quem me acompanhou pelo meu Instagram, que por sinal é a roupa verdade no pincel, pra você me seguir. Quem me acompanha por lá viu que eu acordei, que eu fiquei sem dormir um dia. Aí eu comecei a postar umas cinco horas da manhã. Coisa no Instagram. Depois deu quatro horas da manhã e eu tava postando. Aí eu postei depois o outro dia seguinte. Aí o pessoal ficou perguntando. Meu, tu não dorme? Tu não dorme? Eu falo, não. Eu durmo assim às vezes quando eu não tô ansiosa. Eu sou uma pessoa ansiosa. Enquanto eu não vejo as minhas coisas prontas, eu não paro de trabalhar. Então, é isso que acontece. Então, vamos lá. Veidosa, já tô prontinha aqui. Coloquei um vestidinho. Coloquei um tênis e eu vou indo lá. Maquiagem nenhuma. Só vou colocar um óculos de sol porque é isso que eu faço. Eu já vejo. Adoro esse vestido. Ele é da China. Ele é muito... Veidosa, tá um calor que vocês não têm ideia. Eu tô até vermelha. Ah, já fui lá no centro com a minha sogra. Minha sogra foi fazer a unha. O Lu também. O Lu tá calibrando o pneu. Eu estou aqui no ar-condicionado porque eu mereço. Porque ele tá muito, muito calor. E deixa eu ver. A gente vai tomar café aqui no posto agora porque eu não comi em casa. Ele também não. Pra esperar a minha sogra. A gente vai em outro lugar aqui de Santos, que é o Gonzaga. Comprar o que falta lá. E o Diana é assim. Olha que bonitinho. Ele se mexe. Gabi, estamos em casa. Eu preciso de uma luz dessa pra falar nos meus vlogs. A gente liga de deitar no meio da loja. A gente não liga, meu amor. É. Uma vez eu tava com tanto sono nas casas Bahia, gente, que eu dormi na cama enquanto minha mãe tava escolhendo o guarda-roupa. Ué, você comeu as coisas. E é lindo, né? Não posso fazer nada. É gostoso. Eu vou mostrar pra vocês. Eu fiz umas comprinhas. Eu comprei o pó translúcido do 04. Gente, esse pó ele é babado, confusão e gritaria. Ele é muito legal. Comprei o Fossil Wary da Revlon, que eu tava querendo muito já há um bom tempo. Também comprei o batom Júlia. É o Júlia? O Júlia da Bruno Cavalos, que é lindo. É esse daqui, ó. Esse bem acinzentado. Outra comprinha de make foi esse delineador de longa duração em líquido, que eu tava precisando muito, que é da Vult. Ele é de longa duração. Vocês vão ver ele em tutoriais. Olha, as vaidosas. Esse daqui, ele é translúcido, meio rosado. Gente, desculpa, avisinho, mas esse pó é muito cheiroso. Muito cheiroso, muito cheiroso. É, ele é muito cheiroso, gente. Parece perfume. É, então. A gente cheirou esponjinha, que agora é muito bom. E ele, ó, tem corzinha. Ele tem uns leves, muito leve, muito leve brilhinho. Que já dá aquela iluminada abaixo. Você não ganhou um presente? Ganhei! Mostra o seu presente, vai. Vamos ver se as vaidosas vão gostar do presente que eu te dei, vai. Legal mesmo. A gente comprou nessa loja aqui, ó. Vai lá, blogueirinho. Gente, falem se a Gabi não tem que fazer um canal. Gente, olha isso. É uma luminária que você abre ela todinha. E depois você põe essas florzinhas e liga. É muito linda. Eu tô esperando. Quando a gente tiver meu quarto, não vou colocar nada. Pra quem mostrar depois, a gente pode mostrar agora. É uma blusa que tem como se fosse aqueles piercings de mamilo. Meu, amei, amei. Ficou muito estímulo. Eu achei muito legal. É, a Gabi não gostou muito, né? Mas o que importa é a gente gostar. Se ela gosta, é a escolha dela. Vaidosas. Eu não consegui gravar o resto do dia pra vocês que... Como a gente tava na rua, o celular descarregou. Aí, agora eu já tô em casa. Hoje é... Agora é dia 24, né? Manhã, entre aspas. Quando eu acordar é véspera de Natal. E eu vou mostrar mais pra vocês. Provavelmente eu vou ficar mais em casa. E olha quem tá vestida pro Natal já. Ela tá de fitinha, ó. A pilhotinha tá de fitinha, né, filha? Tá vestida pro Natal. E eu tô falando esquisito que eu tô com o meu clareamento. E é isso, vou descansar. Porque eu tô com uma enxaqueca enorme. Tô morrendo de sono. Eu acho que já deu minha hora. Deixa eu ver, cara. E aí, são... São três horas da manhã já. Nem parece. Preciso descansar. E aí, vaidosas? Bom dia. Nem mesmo... Gente, aqui tá tendo pagode. Que povo ficar feliz no Natal. Graças a Deus, né? Mas eu vou lá no Lu passar o Arrume-se Comigo. Eu nem mostrei pra vocês, nem me gravei. Porque eu realmente fiquei deitada na cama editando o vídeo. O vídeo tá editado, só falta narrar. E subi ali pro YouTube pra vocês poderem se arrumar comigo na noite de Natal. Eu adoro fazer isso. Eu fiz do seu ano passado. Eu me senti muito bem. E eu vou fazer de novo agora. Olha o quartinho aqui, todo decoradinho. Coloquei meinha em todos os lugares aqui. Também montei a árvore. Mostrei pra vocês a árvore. Olha a árvore, que fofa. E olha a bagunça que eu fiz. Daqui a pouco eu tenho que voltar pra casa pra arrumar. O computador tá ali. E nós vamos lá agora, que eu vou levar vocês comigo. Era pra eu ter narrado o vídeo, só que o povo faz pagode aqui, né? Não dá pra narrar. O look que eu tô usando é um shortinho que eu comprei ontem. Brusinha, óculos que eu ganhei de presente. E Melissa. As únicas Melissa que eu gosto, né? Por sinal. Então, vamos lá. Cheguei no look, gente. Tá um calor. Mas tá um calor, tanto calor. Olha que lugar que eu tiro foto. Não sei se eu já mostrei pra vocês. Eu acho que eu sempre falo isso. Não sei. Cara, tá um calor. Do caramba. Morta apenas. Eu sou uma ser humana e nem lavo o cabelo ontem. Lavei ontem. Vou lavar agora só a noite. Porque senão não dá, gente. Não dá. Aqui tá calor. E tu lava a sua. Lava a sua. Lava a sua. Vamos lavar só uma vez mesmo, né? Dá um oi. Vai ver dois rinhas. Vai ver dois. De boa a sua Maggie. E aí? Eu vou ficar aqui com a Mari narrando. Cadê a Xaninha? A Xaninha já se retirou. Se retirou ou foi lá pro Xan. Calma, gosta de companhia, né Xaninha? A gente se mandou uma pessoa organizada. Tchau. De acordo com o meu relógio aqui, que tá marcando alguma hora, que ele não funciona, tá, gente? É só pra dizer que eu tenho um relógio. Tá de acordo com a hora que eu tenho que subir. Eu tenho que ir embora. O Lucas tá aqui, ó, dando um ataque de organização. Já terminei o vídeo. Ai, meu Deus. Respira. Não surta. Tá funcionando. Acho que se eu caio assim, o Lucas não se preocupa tanto que nem se preocupa com esse fone. A cara dele. Tu tá me estirando hoje em casa. Dá Feliz Natal pra os vaidosos. Feliz Natal, vaidosos. Vocês merecem tudo. Estou saindo da casa do Lu agora, vaidosos. Sonho em levar o lixo. Já terminei de salvar o vídeo. O Lu vai passar pro YouTube pra mim. E ele foi... Saiu por ali, por trás. Ele foi colocar as coisas no carro. Vai me pegar aqui na frente. Pra me levar pra minha casa. Que eu tenho que ir pra casa. Colocar as cervejas pra gelar. Que a gente adora cerveja lá em casa, vaidosos. Também colocar o vinho. Também pra arrumar as coisas. Minha roupa já tá aqui separada. Estou em casa. Vou me trocar. Adoro quando chega Natal essas coisas. Mas o que me dá dó é ver a bichinha ali embaixo. Morrendo de medo. Aqui onde eu moro o pessoal faz bastante barulho. Nossa, me dá uma dó de ver eles aquados assim. Tá vendo? Morrendo de medo. Ó, vaidosos. Eu já fiz minha mãe aprender a se maquiar. Não é, mãe? É. E aí, mãe? Como tá o nariz? Tá conseguindo afinar? Não. Tá difícil ainda. Pega essas massinhas do chão, hein? Não, não. Não, não. Olha, olha a minha mãe de cropped, de pantacourt, gente. Deixa ela. Vai idosos. Vai idosos. Depois de comemorar o Natal com a minha família, eu vim aqui ver o Lu um pouquinho. Na casa dele que é pertinho, eu vim andando com a minha prima. Cansei. Olha, tô até suando. Mas amei que, meu amor. Amei que continua intacta. Vamos comer bacalhau agora. Feliz Natal. Feliz Natal. Vaidosas, bom dia. Vocês acreditam? Era pra ter ido pra casa. Eu acabei dormindo. Dormi até de maquiagem. Ó. Mas tá aqui ainda, ó. Os glitter tá espalhado. Gente, eu morri, nem vi eu dormindo assim, sabe? Meio. Acabei. Agora eu vou pra minha casa. Aqui, minha mãe tá de folga. Fica lá com ela. Fica com a minha gatinha. Vou ficar lá. Vaidosas, já tá de tarde. Já almoçamos, né, mãe? Ficou linda, mas dessa tudo tem, ó. Ai, ficou mesmo. Me manda. Dá Feliz Natal pras vaidosas, mãe. Feliz Natal, meninas. A gente tá almoçando aqui. Tô almoçando agora farofa, maionese e... O que que é isso? É pernil? E pernil. Tomando Coca-Cola, que eu não deveria. Tchau. 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 Tchau.